Meus pais sempre foram separados, desde que eu era criancinha, mas o meu pai sempre frequentou minha casa a vida inteira. Minha mãe e ele sempre tiveram um relacionamento muito saudável. Eu tenho duas irmãs mais velhas. Essas irmãs, desde que eu era criança, elas não moravam na nossa casa, porque elas já eram casadas, já tinham a vida delas, já moravam com o marido. Então, na minha casa, era eu e minha mãe e meu pai quando vinha visitar. Quando eu fiz mais ou menos uns oito aninhos de idade, minha mãe se apaixonou por um homem e se casou com o meu padrasto. E ele veio morar com a gente. Ele era tão incrível, tão incrível, tão incrível, que eu queria chamar ele de pai. Ele me dava de tudo, ele fazia de tudo pra mim. Meu pai se afastou um pouco, né, em respeito à minha mãe, mas ele sempre se manteve presente na minha vida. Bom, com o tempo, ele começou a fazer coisas do tipo, Ah, você... eu te dou esse doce se você me dar um beijo aqui. Aí eu era um pouco assim, meio chatinha, e eu, não, eu não quero, né? Ah, então, vou te levar no parque de diversões, mas você precisa me dar um abraço. Aí eu ia lá, dava um abraço, entendeu? Mas não era algo que eu queria, que eu gostava de fazer. Eu sempre fui meio fechada, nunca fui muito, assim, carinhosa, sabe? Sempre fui muito na minha. Só que com os anos, com o passar do tempo, que ele queria que eu sentasse no colo dele, que ele queria que eu fizesse carinho na cabeça dele, que ele queria que eu desse beijinho, assim, na boca dele, eram coisas que eu não queria, e sempre era em troca de alguma coisa. Até que chegou uma época que a gente começou a ter muito atrito. Por quê? Porque ele começou com chantagem do tipo, Se você não fizer isso, eu vou falar pra sua mãe te deixar de castigo. Ué, peraí, você tá querendo que eu faça algo, e se eu não quiser fazer, você ainda vai fazer minha mãe brigar comigo, porque eu não quero fazer algo que eu não sou obrigada a fazer. Eu era muito tupetuda, né? Mas eu guardava essas coisas pra mim, porque minha mãe era extremamente apaixonada por ela, então eu não queria expor o que tava acontecendo. Quando eu tive mais ou menos, fiz mais ou menos, assim, uns 12 anos de idade, eu vi uma amiga minha, que era, assim, uma amigona minha, todos os dias, ela ia lá pra minha casa, 6 horas da manhã. Ela ia pra minha casa 6 horas da manhã, pra gente se arrumar juntas, e ir pra escola às 7 horas, que era perto da minha casa. Todos os dias ela ia pra minha casa, e às vezes a gente parava na padaria, tomava café, né? E era bom, porque eu não me sentia sozinha. E aí, um dia, quando ela foi na minha casa 6 horas da manhã, pra gente poder ir pra escola, eu vi o meu padrasto dando dinheiro pra ela. E eu achei estranho, porque como existiu sempre uma troca dentro da minha casa, ele querer me dar dinheiro, mas pra ele me dar dinheiro, ele pedia beijinho, ele pedia abraço, sabe? Ele pedia pra eu sentar no colo dele, ele pedia essas coisas. Eu sabia que alguma coisa que tava acontecendo tava errada. Eu peguei e fiquei pensando nisso. Aí eu fiquei pressionando ela. Por que que ele te deu dinheiro? Ah, por nada. Me fala, dinheiro em troca de quê? Não, ah, ele só quis me dar esse dinheiro, né? Por nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando passou mais uns dias, como ela ia todo dia na minha casa, eu vi ele pegando nas partes íntimas dela. Ele tava pegando. E eu fiquei muito abalada com aquilo. Muito abalada mesmo. Porque ela tava deixando ele pegar nela, entendeu? Então, na minha cabeça veio. Ela tá... O dinheiro tá sendo em troca disso. Ela tá deixando ele pegar nela. E aquilo pra mim era um absurdo. Porque... Era um absurdo na minha cabeça. Aquilo era um absurdo. E eu fiquei muito angustiada. E eu comecei a pressionar ela pra me contar. Ela não quis me contar. E eu me fala, me fala. Ele tá... Por que que ele tá te dando dinheiro? Por que que meu padrasto tá te dando dinheiro? E ela falava que era porque ela era legal, porque ela me acompanhava, porque ela não me deixava sozinha. Era isso que ele falava pra ela. Mas eu sabia que ela tava mentindo pra mim. Que não era certo. Porque eu tinha visto ele pegando nela. Eu vi ele dando dinheiro e depois eu vi ele pegando ela. E ela tava mentindo pra mim. E eu amava muito a amizade dela. Então, esse dia que eu vi ele palpando ela, sabe? Ele pegou assim na parte íntima dela mesmo. E ela tava super feliz por isso. Fiquei super abalada psicologicamente. Fiquei tão mal, tão mal, tão mal, que eu comecei a passar mal na escola. E aí me deu, meio que eu tipo, eu meio que desmaiei, sabe? Eu lembro, eu acredito que eu desmaiei. Porque eu passei mal, tava na sala de aula, tava com falta de ar. Acordei na sala da diretora. E quando a diretora veio me perguntar o que que tava acontecendo. Eu falei pra ela. Eu contei tudo. Contei do meu padrasto. Contei das vezes que ele sempre, sempre que ele me dava alguma coisa. Era em troca de outra. Nunca era de graça. E sempre era algo sexual. Sempre era algo muito íntimo. Sempre era pra pegar em algum lugar. Pra tocar em alguma parte. Pra palpar em outra parte. Pra... Beijar. Ou essas coisas, né? Bom, nesse dia... A diretora chamou o conselho tutelar. Mas eu implorei pra ela pra ela não fazer isso. E foi pra ela. Não faz isso. Não chama a polícia. Por favor. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Bom... Acabou o que ela fez. E aí eles ligaram pra minha mãe. Minha mãe chegou na escola. Ouviu o que tinha pra fazer. Ela ficou desesperada. Minha mãe chegou em casa. Pegou tudo que era dela. Pegou tudo que era meu. E a gente foi pra casa da irmã dela. Da minha tia. Quando a gente chegou lá na casa da minha tia. A gente ficou lá escondida. Aí então eu não podia mais ir pra escola. Eu não podia mais ter uma vida normal. E tava tudo muito conturbado na minha cabeça. De certa forma, a minha mãe. Ela falava que eu fiz o certo. Que era isso que eu tinha que ter feito. Mas na minha cabeça. Passava na minha cabeça que eu tinha feito algo de errado. Que não era certo isso. Mas a minha mãe me tranquilizou. Até que... A polícia foi atrás do meu padrasto. O meu padrasto. Não sei como. Ele pulou o muro da casa da minha tia. Ele empurrou a minha tia no chão. E ele deu um tiro na minha mãe. Nessa hora eu não tava na frente. Eu nem sei onde que eu tava, na verdade. Eu só sei que eu cheguei. E quando eu cheguei tinha um monte de ambulância. E minha mãe foi levada pro hospital. Ele conseguiu tirar a vida dela. Conseguiu matar a minha mãe. Fiquei com muito ódio. E comecei a prometer vingança contra ele. Eu queria matar ele. Com todas as minhas forças. Minha mãe era uma das únicas pessoas que eu tinha. Que me apoiava. E além de tudo ele me fez sentir culpada. A minha tia disse que não era culpa minha. Que ele era doente. Mas eu me senti muito mal. No dia do velório da minha mãe. Chegaram em mim falando que ele deu um tiro na cabeça dele. Que ele já tinha se matado. E eu fiquei feliz. Eu só fiquei triste porque era pra eu ter matado ele. Era pra eu ter matado. Não ele. Mas ele fez isso. Ele foi embora. Se matou. Fraco. Eu fiquei tão mal. Tão doente. Bom. Eu fiquei tão acabada. Tão depressiva. Que meu pai me mandou pra uma escola. De internato. Onde eu ficava de segunda a sexta. Só ia pra casa dele no final de semana. No internato eu tentei suicídio algumas vezes. Visto que eu tava com problema. Fui levada pra uma clínica. Fiquei internada numa clínica médica. Minhas irmãs iam me visitar. E meu pai também. Então meu pai deu a ideia de eu ir morar na casa da minha irmã. Quando eu saísse da clínica. Isso eu já tava com quase 14 anos. Eu fui pra casa da minha irmã. E quando eu cheguei lá. O nojento do marido dela. Que se assistir esse vídeo. Que eu espero que assista. É um nojento. Um perverso. Ele queria ficar comigo. Depois de tudo que eu tinha passado. Depois de perder a minha irmã. E depois de um cara se suicidar. Depois de eu ir pro internato. Depois de eu ficar numa clínica. A pessoa ainda teve coragem de mexer com o meu psicológico. E aí. Eu contei pra minha irmã. E aí. Ele começou a me agredir. Ah. Se você não lava a vasilha. Ele me batia. Ele me dava peteleco na cabeça. Ele me empurrava. Ele falava coisas baixas pra mim. Ele falava que eu não ia prestar. Porque eu não tinha ninguém na vida. E tipo. A minha irmã deixava. Era na frente dela. Eu liguei pro meu pai. Falei tudo pro meu pai. Eu contei tudo. Eu tirei tudo que tava na minha garganta. Eu falei. Pai. Eu não quero ficar aqui. Ele me bate. Ele me humilha. Ele não gosta de mim. E a minha irmã deixa. Eu não quero ficar nessa casa. E como o meu pai. Não era pai dela. O meu pai não podia falar muita coisa. Apenas me pegar. E o meu pai falou. Então tem como você voltar a morar com a sua tia? Meu pai não tinha muito tempo. Ele trabalhava de segurança. E as vezes ele ficava 24 horas no trabalho. 12 horas de descanso. 24 horas no trabalho. 12 horas de descanso. Ele tinha medo de me deixar sozinha. Porque ele tinha medo de eu tentar me suicidar. Igual eu fiz no internato. Porque no internato eu já tava perto de Deus. Como ele diz. Perto de freiras. Perto de várias pessoas. E tentei fazer isso. Lá na casa da minha tia. O meu primo. Era mais velho que eu. E ele ficava dando em cima de mim. Ficava tentando me ver tomar no banho. Aí eu não suportava mais a minha vida. De verdade. Eu queria morrer. Eu só queria me matar. Cara, nenhum lugar que eu ia eu era bem-vinda. Ninguém parece que gostava de mim. Ninguém tinha dó da minha história. Cara, eu fui assediada por um padrasto a vida inteira. E ele matou a minha mãe. Depois ele se matou. Será que ninguém enxergava? Ninguém tinha piedade da minha alma? Talvez Deus tivesse se eu me matasse. Eu tive que voltar a vida normal pra escola. E eu me tornei a pessoa mais infeliz do mundo. Mais amarga. Até que um dia, quando eu tava saindo da aula, eu parei na praça da minha casa, perto da casa onde eu morava, da minha tia. E tinha um homem lá. Eu fiquei olhando. Ele ficou me olhando. Ele se aproximou. Eu já fiquei com medo. E ele falou comigo. Eu já respondi a ele com brutalidade. O que você quer? E ele começou a falar coisas do tipo... Você conhece Deus? Ai, não me venha falar desse cara. Esse cara não existe. Nem venha com esse papo ridículo pra cima de mim. E ele falou, você precisa de ajuda. Eu olhei assim pra ele e falei, você não sabe de nada da minha vida. Ele falou, eu não sei da sua vida, mas a sua áurea tá escura. Falei, para com isso. E ele falou, deixa eu te ajudar. Eu falei, o que você quer? Você quer também fazer igual todo mundo fez? E eu comecei assim a desabafar e a falar e a chorar. E aí naquele momento ele me deu um abraço apertado, sabe? Ele falou pra mim, calma garota. Você tá precisando de ajuda. E é psicológica, é espiritual. Você tá cheia de traumas e de bloqueios. Quero te ver bem. A partir daí a gente trocou o telefone. De tanto ele conversar comigo, ele conseguiu meu número. Aí eu fui pra casa, a gente começou a conversar e ele começou a ser uma luz na minha vida. Um anjo. Ele não atravessou um centímetro dos limites que eu colocava. Não chega perto de mim, ele não chegava. Não faz isso, ele não fazia. Ele só queria ver o meu bem. E de fato, eu não sabia o que que era isso. A gente começou a, de pouco a pouco, com muita lentidão a sair. Ele me levava às vezes em sorveterias. Começou a me apresentar pras amigas dele que eram todas mais velhas. Ele, gente, 26 anos de idade. Então todas as amigas dele eram mulheres. E elas começaram a me mostrar um outro mundo, com uma outra cabeça, uma outra visão. E isso começou a me preencher. Até que um dia ele me deu um beijo. E eu deixei ele me beijar. Eu já tava com 15 anos. E ele me pediu em namoro. E eu aceitei o pedido de namoro. A minha tia, o meu primo, começaram a falar que eu não prestava. Porque eu tinha 15 anos de idade, tava com um homem 11 anos mais velho do que eu. Mas era um homem que tava me fazendo bem. Que tava me ensinando a ser mulher. Que tava me amando. E me respeitando. E fazendo as minhas vontades. Visto que a família não tava aprovando o relacionamento, tava todo mundo em cima. E ele me chamou pra morar com ele. E eu vim. Hoje eu tenho 16 anos de idade. É tudo recente. É tudo muito recente pra mim. Às vezes me dá umas crises. Dá vontade de chorar. Eu sinto muita saudade da minha mãezinha. Mas ele tá aqui. Pra me ajudar. Pra lembrar que eu não tô sozinha. Que eu não tô perdida. Que eu não sou abandonada. E que tem pessoas que me amam em volta de mim. Que querem o meu bem. E que cuidam de mim. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Gente. Essa história mexeu muito comigo. Uma menina que precisava de apoio. De ajuda. E Deus colocou na vida dela uma pessoa. Ela se tornou uma pessoa bruta. Amarga. Indiferente. Mas quando Deus colocou um anjo na nossa vida. Ele vem preparado. Pra todas essas armaduras que a gente tem. Ele vem pronto. Pra ajudar a gente a tirar essas armaduras. Então, eu agradeço muito pela vida desse anjo. Que apareceu na vida dessa mulher. Eu espero do fundo do meu coração. Que hoje ela esteja bem. Que ela esteja feliz. Que a mãezinha dela esteja com Deus. E que esse ser humano que tirou a sua vida. Ele possa aprender. Evoluir. Porque ele se matou. Né? E de certa forma. Ele precisava de pagar pelas coisas que ele fez. E era na terra. Era em vida que ele tinha que aprender. Bom. É uma história chocante. Mas é uma história de superação. É uma história que mostra que no fim do túnel sempre existe uma luz. E eu quero deixar o recado pra vocês. Não desacreditarem na vida de vocês. Não desacreditarem. Mesmo quando você estiver sofrendo. Você estiver na amargura. Você estiver no sofrimento. E você acreditar que nada faz sentido. Faz. Comece a colocar esperança. Nas suas coisas. Na sua vida. E acreditar. Que você vai vencer os obstáculos. Manda sua história. Curta. Comenta. Compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.